Se vai dizer que não sentiu no peito um apertão Quando me viu de mochila no ponto do bosão Indo pro Jardim Paulista saindo do novão Se perguntando a si mesmo por que que eu disse não Também não entendo até agora acaso um motivo Refletindo todas as lembranças do que tinha me dito Que insegurança tava te atormentando Que seu ex fazia um tempo que tava te perturbando Se o problema é esse flor resolva a situação Te passo mais segurança vou atrás do vacilão Se as coisas fossem simples pra que ficar sofrendo Eu vou pra guerra e só volto se acaso eu acabar vencendo A cada ônibus que vai não sei se vou voltar Reza pras coisas melhorar e eu venho te buscar Mas agora tenho que ir cê vai me esperar Pensa muda de opinião antes do bom de passar Já não vejo a saída certeza é o bosão Que vai descer eu vou entrar Vou sentar lá no fundão Vou olhar pela janela Te acenar com a mão Vou pensar mais um pouco Como esses dias foi bom Tô indo embora for mas pode crer não é pra ficar É pra ver se por aqui as coisas vão pro lugar Só esperando o fim de semana chegar Pô minhas coisas na mala Entra no bom de voltar Se for preciso eu bato Se for preciso eu corro Se for preciso eu mato Se necessário eu morro E se depois de tudo Adiantar o esforço Eu vou voltar no começo E fazer tudo de novo Eu sei que não vai ser Como eu queria tanto Descer do bom de você Tá me esperando no ponto Me olhando nos olhos Minha maior felicidade Me abraçando e dizendo Amor, tava com saudade Falando como foi Sua semana de escola Perguntando se aquele show Tinha sido da hora Que tudo tava chato Mas que agora ia mudar Que a saudade era forte Não aguentava esperar E tudo que mais queria Era eu ligar avisando Alô amor, fica bonito aí Pô, que eu tô chegando Como Deus fez o céu Pra se espelhar no mar Traçou uma rota Um caminho pra nós se encontrar Depois disso Caminho pra outro lugar É Deus direcionando Pra gente se trombar Acho que agora Minha obrigação É de te mostrar Que sou grato por tudo E que posso te amar Mas como não é simples Tem algo pra impedir Só pra testar e ver mesmo Se a gente vai insistir E eu insisto Vá até o fim Com o apoio dos trutas Desistir pra quê, tio? Numa vitória sem luta Agora pega seu casaco E corre a milhão pro ponto Faça o melhor perfume Flor, que eu tô voltando Prepara uma frase linda Vai lá me esperar Se você não tiver lá Eu vou no seu portão chamar Boa noite